Quando vocês ganham no YouTube, como você consegue sustentar sua casa? Ela me olha e vê um banco Um banco Tijolão de notas no canto Canto eu posso ser o seu santo Mas pra te salvar vou precisar de um avô Ela me olha e vê um banco Lendo sem ferro Essa mina gosta de tocar o terror Você acredita? Quem diria, hein? Vai, meus amores, tudo bom? Não Se você é novo, se você é muito bem-vindo Se inscreve no canal, deixa o like Nossa, minha alergia aqui atacou Jesus Nazaré Eu tô espinhando toda hora Tô arrumando a casa Olha a zona que tá nessa casa É verdade Ó, trocando lençol Tá sujo já, trocando essas fronhas Tem guarda-roupa Tudo isso? Tá fazendo o que, bonitinho? Não interessa pra você, palhaço Tá comendo, né? Com batatinha Estamos fazendo o bicho com batata frita Com arroz, doce, feijão Vai, que delícia Hum, delícia Eu tenho que arrumar a casa Olha o tempo Depois tá doidão Não cabe pra fazer só o seu sujeito Mas tá abatado Então com certeza eu vou sujeito Então, amores Eu vou mostrar pra vocês o dia de hoje Sábado Não sei o que vamos fazer ainda Tem que arrumar guarda-roupa também Olha onde tem roupa minha Olha minha roupa Olha onde tem roupa minha Então eu vou pegar uma faxina aqui comigo Mais agora tem roupa minha Ah não, amor! Tá um mano! Levanta! Ó, levanta! Bora! Bora com o chão! O que você quer, moçã? Ei, não vai dar não! Pior! Gente, vou mostrar pra vocês que a minha carne é a sua, amor! Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Desculpa de cara lá, tira a minha atenção! Tem a batatinha aqui, pô! Mas não queimou muito não, mas... Não queimou muito não, amor! Ai, odeio trocar fronha! O que você quer ser, amor? Odeio trocar fronha! Tem que botar aqui pra pegar um sol! Já se inscreveu aí no canal? Já deu muito like! Se eles não se inscreverem no canal e deixar o like, eles não vão passar de ano! Senão vão beijar na boca! Gente, olha a hora que a gente tá indo almoçar! Não dá pra vocês verem não, né? Não! 3 e 12! 1 e meia! Mô, eu trouxe os pratos agora de novo! Não sei qual prato que é o seu, e agora? Um tá com pimenta e o outro tá sem! Vai na sorte! E ele que assistiu os últimos vídeos aí! Eu botei pimenta, velho! No prato daquela live! Não, mentira! Não botei pimenta! Ai, assumi! Não, não! Não assumi não! Eu botei em um pimenta, mas você pegou... Sortida! Aí você pegou o... Tava com o peremeado, né? Com pimenta! Por que você gostou do que? Que que é nosso... Tchau! Mas bota pra lá então, né? Tá te incomodando aí? Não, mas você tinha... Você não acabou de arrumar aqui? Vai guardar a onda! Amor, tô falando assim... Vai guardar! Não vai aguentar aí não! Nem aí! Tá preguiçoso! Tanto que tá falando, jogou as roupas dela tudo aqui, tá falando que eu sou preguiçoso! É mole! Você tá no reclamo porque eu que dobro pra roupa! Você que dobro! É quem então? Enquanto é que eu dobro! A trabalhadeira ali! Tá fazendo o que? Tá editando os bagulho do gome dela pra eu postar agora! Lavar a louça! Como sempre! Eu faço tudo nessa casa! Música Lookzinho pra ir comer um churrasquinho! Com os amiguinhos que eu gosto! Estamos bem atrasados já! Nosos amigos já tão lá! E eu tô aqui! Ó o lookzinho! Nossa! Tá dobrando aqui! Nossa! Tá muito quente! Voinho! Telefone! Gente! Já desceu! Cara! Meu cabelo tá tão cacheadinho! Tô quase entrando na transição capilar já! Praticamente! Uuu! Meu Deus! Meu Deus! Eita gente! A gente vai ligar no churrasquinho! Ai! Peguei o chinele errado ainda! O chinele identificado todo! Eita gente! Eita gente! Não é amor? É isso! Eita gente! Acabei de tomar banho! Tô toda afiada já! Eita gente! Tá aqui nesse cordaço! Tem um tom gato! Nossa! Tem alguém me ligando! Eita! Eita então! Tu! Teve uma menina que reconheceu! Eu e Marcinho também! Falou bem assim! Que... Era pra gente voltar! É! Você falou! Sim mano! Eu tô com o projeto de a gente voltar velho! Mano! Pô amigo! Só que pô amigo! Não adianta a gente também... Véi! A gente tinha que voltar! Eu acho que a gente teria que voltar já postando alguns videozinhos né! A gente podia até marcar pra amanhã fazer algo legal! Uma brincadeirinha! Hummm! Tá no fitness! Aquele suquinho... Diz ela que é fitness! Com você ali mano! Vai tomado! Essa periguete aqui não é minha! Ai eu gosto de abacaxi! Gosto de abacaxi! Gosto de abacaxi! Gosto de abacaxi! Chogou! Bom! A carninha! Muito top! Zica hein! Hummm! Tá bom hein? Tá bom hein? Tá bom! Ó! Olha a merda que ele chapou o negócio de pimenta! Parece até ketchup! Morde aí meu! Quero ver se você tem coragem! Nossa! Só assim? Vai! Morde! Vai! Vai! Ah! Nem deve arder essa pimenta! Não! Tá claro! Não tá ardendo! Tá ardendo? Tá! Chama o bombeiro! Tá pegando fogo bicho! Só tem fogo! Vocês viram? Aham! Como que a gente emagrece desse jeito? A gente não né? Acabar de vindo do churrasquinho e já estão comendo! Olha essa maionese de queijo mano! Mas é gostosa mano? É boa! Mas ela é ardida! Porra! A mulher também arrotou! Não arrotei! Não saiu! Só fiz assim mano! Saiu! Eita! Que nojo! Esse brinde! Vem comer maratão por toda vez! Eu fui obrigado a te aturar! Nossa! Achei que ele ia ser o maior corpinho! No invés de vou querer te dar um pouco! A verite! Tocar na parede! Eu te amo! Que lindo! Tá mentindo! Faz tempo que a gente não responde vocês! Então eu peguei algumas dúvidas de vocês que vocês mais perguntam em todos os vídeos! Algum amigo seu já deu em cima daquela? Não! Não! Nenhum amigo meu sabe se der também! Vai tomar um pau! Ai! Qual shampoo eu quero lá e me usa? Qual é um? Pantene, Bolívia... Cada mês ela compra um shampoo diferente! É... Palmolive! E tem um hoje ali novinho! Mas o que eu gosto do dia mesmo é o que cedo! Mas qual que você tá usando ultimamente? Palmolive! Palmolive é o que ela tá usando ultimamente! Que lugar vocês ainda não foram e pretendem ir ainda? Todos! Todos! Carai! Eu sou merda mesmo! Bonitinho que pareça! A gente nunca viajou assim! Igual dos estados! Tira daí! Ai! Desculpa! Eu tô no óleo! Na franca eu botei hoje! É o teclava né! Aqui dentro! A gente pretende ir em vários lugares gente! Principalmente esse ano a gente quer viajar outros estados, conhecer vocês e tudo mais! A gente quer! Como? Não sei! Obrigado esse tamanho! É! Quem sabe você aí que tem uma empresa de turismo e quer patrocinar nós aí ó! Só entrar em contato através do nosso e-mail daí! E a última pergunta que todo mundo pergunta é quanto vocês ganham no YouTube! Quanto vocês ganham no YouTube? Como você consegue sustentar sua casa? Deu! A gente não vive só de YouTube! Não tem como falar um valor certo do tamanho do YouTube! Porque cada mês é um valor diferente! Exato! Um mês nós tiramos 3 mil! Outro mês nós tiramos 1 mil! É ó! Tipo assim! Um mês 3 mil! Outro mês 4 mil! Outro mês 8 mil! Outro mês 10 mil! Então! Depende bastante! Vou falar geral! Ao todo! Vocês perguntam quanto a gente ganha né! É! Não só do YouTube! Mas quando a gente ganha no total! Vou dar a notícia aqui em primeira mão! Não avisei vocês! Mas eu saí do meu outro emprego! Porque resolvi ganhar dinheiro de outras formas! E gente! A gente não ganha dinheiro só do YouTube! Tem divulgação que a gente faz! É que a divulgação que a gente faz no começo do vídeo! É! A divulgação que a gente faz no começo do vídeo! A divulgação também que tem no próprio YouTube! Já nunca! É! É! Divulgação no Instagram! Então! Isso tudo gera uma renda pra gente bacana! Que dá pra gente viver! Com isso aí! A gente tira mais ou menos! No total de tudo! Uns! 4! 5 mil reais por mês! Tem mês que a gente ganha... É! 4! 3! 2! 5! 6! Pode variar! A gente até... 7 mil reais por mês! A gente já conseguiu ganhar 7! 10! Até 10 mil! Já! Mas fora! É! Juntando tudo! Eu não tô falando só do YouTube enquanto! Mas isso pode aumentar muito mais! Depende da frequência do vídeo! E tem uns 5 meses atrás! Eu fiz um curso muito irado! Nossa cara! É Coca-Cola dá vontade de arrotar né? Gente! Eu tô falando só da minha vida de influenciador! Entendeu? Nossa vida de influenciador! Mas há 5 meses atrás eu fiz um curso que eu queria largar esse meu emprego! E eu tava trabalhando que vocês sabem! Me acompanhava lá no Instagram! Que eu tava trabalhando de carteira assinada! Então! Aí eu falei! Pô! Eu quero sair disso! Quero trabalhar pelo menos em casa! Fazer um dinheirinho extra! Além das minhas redes sociais! Trabalhar pra... Trabalhar pra mim mesmo! É! Trabalhar com os outros gente! Não te dar futuro! É cara! Aquele valor ali pra quem? É tipo! Você vai ficar lá! Você ganha um salário! Aí você vai ficar ali! Ganhando 1.200 reais por mês! Todo mês! Cara! Se você tá satisfeito com 1.000 reais por mês da vida! Porque você não tá pensando direito! Porque se você quer ganhar 1.200 reais por resto da vida! Você pode ganhar até 30 mil reais por mês! Tipo assim! Muitas pessoas falam! Ah! Impossível ganhar 30 mil reais! Impossível na sua mente! Mas claro que é possível! A gente sabe que é possível! Aí eu fiz esse curso de como aprender a ganhar dinheiro na internet! Trabalhando em casa! Tendo meu próprio horário! Eu sendo meu próprio chefe! Entendeu? Aí eu fiz o curso! Na verdade não é um curso! É um livro né! É um ebook que eu comprei! Que tipo! É um livro digital! Vou até deixar aqui na descrição pra quem quiser fazer! Eu super recomendo! Eu acho que tá 40 ou 50 reais! Tipo assim! Mas o que que é 40 reais? 50 reais! Isso aí você gasta em... Você vai na rua! Você compra dois lanches! E você gasta 50 reais! Então por que você não pode investir em conhecimento? Tá ligado? Aí eu pensei assim! Aí eu fui lá e paguei 50 reais no livro! Li o livro em uma semana! E cara! Depois eu comecei a botar em prática o que o cara tava falando no livro! Botei em prática! Botei em prática! E cara! No primeiro mês! Só eu trabalhando aqui em casa! Eu e eu quero lá e trabalhando em casa! Só de um dia! Nós ganhamos mais de 200 reais! É tipo assim! Só teve uma venda até o primeiro dia! Aí nós ficou uma semana sem entrar e não conseguimos! Aí nós formou! Nós não tá perdendo direito! Tá bom! É! A gente começou a reler o livro e tudo mais! Aí gente! Nós começou a botar em prática tudo aquilo que nós aprendemos! O que nós aprendemos! Nós aprendemos! Depois disso tudo que nós focou mesmo naquilo! Nós fez 230 reais! Em um dia! Agora você imagina gente! Imagina se todo dia você ganhar 230 reais! Faz as contas! Eu vou fazer as contas aqui! Eu faço! Eu vou fazer as contas ali pra vocês verem! Quantos que dá 230 reais por dia? 6.900! 6.900 reais por dia! Como iniciante! Igual a gente! Iniciante! E tipo! Não adianta vocês pensarem! Ah! Vocês são populares! Mas não! A gente não usou nenhuma rede social nossa! Nós simplesmente fizemos o que o cara do livro falou e tudo mais! Não tem nada tipo! Ah! Você é famoso! Você é mais fácil! Não tem nada a ver isso! Você que tá começando do zero! Você que tá! Não tem rede social nenhuma! Você segue! Só basta você botar em prática! Entendeu? Então o que que é 50 reais? Então eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição! Eu não tô sendo pago por isso! Entendeu? Porque muitas pessoas vêm lá no nosso Instagram e perguntam como vocês ganham dinheiro! Pessoas passando necessidade mesmo em casa! Tô te ajudando de uma forma! Que é apenas 50 reais! Uma coisa que você vai ter pro resto da vida! Depois você pode passar pra outras pessoas! Dos outros amigos também! Ninguém quer ficar trabalhando pro resto da vida de carteira assinada ganhando um salário mínimo! Entendeu? É isso! É dessa forma que a gente ganha o dinheiro! A gente passou de ganhar 3 a 4 mil reais do YouTube apenas! Pra ganhar bem mais! Entendeu? Não vou ficar falando valor aqui porque é meio que antiético! Entendi! Já dei a oportunidade pra vocês! Tá aqui na descrição! Gente! Olha meu cabelo! Ah! Que bonitinho! Aqui tá livre! Aqui tá cacheadinho! Minha raiz! Tem que cacheadinho! Mas daqui a pouco ela vai lá e mete a celagem! Não vai celagem não! Não! Celagem não! Tipo a chapinha! Lógico que vai passar mais não! Gente! Olha o que Caroline ganhou! Um quadrinho! Um quadrinho! Te é o suficiente pra te amar pra sempre! Show! O suficiente! Pra te amar pra sempre! Te amo! Caroline e Jess! Te amo! Te amo! Eu queria mandar um beijo pra todos os FCs aí que ainda estão com a gente aí! Tem FC aí com mais de 2 anos de FC! E tudo mais! Um beijão pra vocês! A gente não esqueceu de vocês! Vocês são sinistros! E quem acompanha a noite de manhã a gente porque são foda! Eles são demais! Um beijão gente! Segue a gente lá no Instagram! No Twitter! Segue a gente em tudo! Pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá rolando aí! Deixa muito like gente! E comenta aí! Quero mais! Dessa forma aqui que tá aqui ó! Quero mais! E pra gente trazer vídeo todo dia! Por enquanto a gente tá postando 3 na semana! Mas a gente quer postar vídeo todo dia! Mas depende do feedback de vocês! Então... Comenta muito! Vamos sempre bater recorde aí de comentário e de like! Que a gente vai tentar trazer vídeo todo dia! Beleza? Se inscreve no canal! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Beijo amor! Eu amo vocês também! Porque são tudo pra nossas vidas! Nossas vidas! É nossa! É! Beijo, beijo, beijo! Deitei! Poupou! Beijos! Fui!